E aí filho, bom dia pra nós Ó o maloqueiro aqui já causando, né maluco? E aí maluco, fiz uma papinha de pão pra ele, o bichão já quebrou Come mais um pouquinho de papinha de pão, ó, quando eu dou na boca dele, ó Ele gosta, ó Come mais um pouquinho de papinha de pão, maloqueiro Pra rapaziada do canal ver que você gosta da papinha de pão do pai Pai não é mal cozinheiro Ai que gostoso a papinha de pão dele Muito gostoso Né seu maloqueiro? Opa! Caralho, caiu aqui no tapete Mentira, amor, caiu não Bom dia pra nós, hoje é... Hoje é? Hoje é que dia, amor? Quarta? Quarta, né? E é isso, Fifi Vou levar hoje a manhã pro trampo Dormir aqui em casa hoje, né amor? O pessoal tá perguntando se a gente tá morando junto Porque você tá todo dia aqui, caralho Eu não quero você aqui na minha casa Quem te convidou? Como é que é a história? Não, brincadeira, amor Não beijina Não, não pode beijina E é isso, hoje é quarta-feira Eu vou levar a Daniel Rana pro trampo Vamos de moto, amor? Opa! De moto? Claro Vamos de macacão? Não, macacão não dá, né, filho? Tem pra morar social Não tem a moral, não? Lembra desse, amor? Isso aqui é a raiz, hein? O primeiro... Lembra? Lembra? Tá lindo Olha o macacãozão Você é louco Ficou muito chave aqui Ó, tem hora que você entrou aqui no estúdio, amor Na noite Ela não sabia que eu tinha pendurado o bagulho Ele pensa a pessoa, mano Ó, se liga Você tá de noite Pensa Aí você abre Parece uma pessoa, não parece, Fifi? Parece Mano Ela tomou um susto Ela quase morreu do coração Amor Deu um grito Enfim Não, um grito não Ela tomou um susto Enfim Vamos se arrumar Partiu, levado a Daniel Rana pro trampo Vamos de CBR Você gosta de tomar uma unidade de CBR? CBR gosto Mas ela é meio dura, né? Eu sou desconfortável, né? Mas eu gosto Prefere andar na Eva ou na Ronde? Ah, a Ronaldo é a inferna A Ronde? Claro Fifi, não tem jeito, né, mano Todo mundo gosta de Hornet, velho Eu amo a Hornet Eu, sinceramente, tenho muita saudade de ter uma Hornet A Hornet, além dela ser uma moto muito completa, Fifi Rápida Confortável Bonita Oi, maluco O que você tá falando aí com a rapaziada? Oi É o Rossi, maluco? Mano, ela é uma moto, velho Que... Você acha que combina comigo, né, Fifi? Então é isso Vamos que vamos O que você tá aprontando aí, seu maluqueiro? É o Rossi, maluco? Quer que solta você um pouquinho? Vamos soltar um pouquinho pra dar um rolê Tá, fechei tudo já Vamos dar um rolê, maluco? Vai, gente Todo dia de manhã normalmente eu solto ele pra ele dar um rolêzinho Né, maluqueiro? Você gosta de dar um rolê de manhã, né? Inagar o povo chilie, né, Mafita? Eu conto Bora, amor Tem coragem de pilotar essa? Essa ainda não Fica arrumada o terceiro Você não tem coragem dessa, não? Por quê? Essa... Se nem acelera, ela vai embora Se não tem nenhum, ela vai embora Então é isso, Fifi Vou levar a Dona Johanna pro trampo Partiu o trampo da Johanna, né, amor? Vamos dar grau? Vamos Bora, Fifi E aí, Fifi Na moral, Fifi Esse capa aqui com essa moto não tá dando, né? Olha, velho Arayaxis Acertaram, hein? Coloquei na... Colei aqui na ruazinha da minha quebrada Batei umas fotos Vou dar umas arribadinhas aqui Muita gente me pergunta Fifi, aonde que é essa rua que você cola pra dar uns graus? Fifi, colar aqui eu nem colo mais, mano Que aqui é moiado, moiado, moiado Toda vez que eu colo aqui, colo a polícia Então assim, eu venho, bato umas fotos Fico dez minutinhos e vou embora Eu moro aqui na quebrada Todos os policiais Que pegou gente empinando Que não era daqui que tava vindo de outra quebrada pra cá Prendeu as motos Por quê? Porque aqui não é uma rua pra dar grau Quem é daqui da quebrada Os caras dão esse colacho e falam Se eu te trombar aí de novo, você tá lascado Porque quem é da quebrada vai voltar pra cá Agora, quem não é Quem vem de longe pra vir pra cá Qual que é a ideia dos caras? Colocar medo pra rapaziada não vir Então eles tão prendendo moto Tão dando multa Então, mano, você que conhece essa rua aqui, ó Não cola Vai perder a moto Tô dando um aviso Porque eu sou amigo Quem avisa, amigo é Então é isso Capacetão da Axis aqui Vou dar uma treinadinha Desde quando eu voltei de viagem, mano Fui viajar pro ano novo Já fazia, sei lá As duas semanas que eu não andava com a moto Hoje Vou dar meus primeiros graus com ela Depois que eu voltei de viagem Nem sei como é que tá meu Meu nível de grau com ela Mas vamos dar uma treinadinha Se eu não me engano Essa pastilha aqui tá até indo pro brejo já, mano Não, ainda tem meia vida Mas tem que trocar o óleo dessa moto Isso é certeza E a caixa de direção dela também tá zoada Identifiquei isso hoje Então, mano Essa semana eu vou ver se eu encosto Ela lá no Negrete Eu vou falar, Negrete Faz outro reaperto nessa moto Eu quero essa moto pelo Porque querendo ou não É uma moto ano 2012, né Fifi Tem que ser conservada Tem que cuidar Com amor e carinho Vocês sabem, mano Moto Moto quando não é zero, viado Você tem que cuidar Mais com carinho ainda Porque se ela der um com B, ó Irmão Você tá lascado Então é isso Vamos dar uma treinadinha aqui Só grau Não, nãoりました E aí Não, não lia Motuquinhas Vrau, 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 Fifi Partiu Motuquinhas, tá eu e o Mano Molenga E aí, Molão? Sobe É isso Olha o que é do Oglin, viado Estamos indo no sentido Motu com Molão Pra quem já acompanha, que o Molão é sempre o parceiro Que vai com nós aí Nas loucuras aí, viado Só loucura o Molão vai, velho Molão, precisa levar a moto lá em Minas 700km pra ir, 700km pra voltar Vamos num dia de volta no mesmo dia? Vamos Então é isso Estamos indo agora no sentido Motuca Vocês já viram o que tem aqui atrás, né? Não é segredo pra ninguém Chegando lá, nós vamos colocar essas rodas do lado da Brasília E vamos ver como é que vai ficar Mano, olha as rodas que nós arrumamos pra colocar, viado Mano, esse bagulho vai... Mano, esse bagulho vai estralar, velho Agora você pensa Suspensão a ar, roda 20 É 20x22? Acho que é 20 Mano, enfim Partiu Motuca Mano, é longe, viado É longe 320km daqui Vamos hoje, vamos voltar hoje mesmo Mas é isso Sem sacrifício não tem vitória Não vejo a hora de ver na Brasília De volta pras pistas E vamos que vamos, Fifi Partiu Aí, Fifi, partiu Olha quanto tempo de chão 3 horas e 20, filho Partiu Sem choro Olha lá Vamos ver se o Upzinho anda mesmo Esses turpinhas aí, ó Vamos ver Ó, o carrinho original, ó Da Ford É o Fiesta E aí, Malão? Tá com medo? Olha lá, freando Tá freando, moleque? Tá com medo? Não, assim, você olha pro celular, cara É o que, Malão? Pede no celular, não olha pra frente Ah, é Ficinho Ah, é, vai frear de novo Rui, de braço Rui, de braço Aí, Fifi, acabamos de chegar aqui no Rauni Que é onde tá montando a Brasília Mano Eu já cheguei e falei pro Malão Aí, Malão Será que os caras tá baixo, viado, aqui? Pode ser Opa Prazer, amiga Tudo bom? Caramba, mano Olha esse do carro já Você também me seguindo, né? Você tava me seguindo, né? Tava me seguindo mesmo? Não, não, não Eri Olha o carro do Erivel É esse aqui, né, Fifi? O seu? Ah, vê Os cara gosta, hein? Os cara nem gosta da baixa Bem de longe, hein? E aí, Fifi? Mano, vamos de longe Muito rolê, né? Ah, mas os baixos Foi essa aqui que tem o somzão, né? É, ela mesmo Caramba, mas naquele dia Eu não tinha percebido que o teto era assim? É que tava lá dentro, né? É, eu não percebi, mano Não, acho que não é não, hein, mano Eu nunca vi, viado Nunca vi isso aí, não Eu nem sei que o modelo que é essa, vó Tem que É isso, Fifi Cadê ela? Vamos lá ver a Brasília Nossa, lá é ela Olha, eu vim de longe Os caras não pagaram a conta de luz, mano Caralho, vocês não pagaram a conta de luz, mano Não, não vem com esse papo, não Não vem com esse papo, não Vocês não pagaram a conta, caralho Não, não Os caras não pagaram a conta, mano Os caras vêm ver a Brasília, mas vêm ver no escuro Deve estar toda batida do outro lado, caralho Os caras não querem ver Os caras não querem ver Acabou a luz, acabou a luz Desligou o transformador da cidade, cara Dá pra pôr ela aqui? Só pra mostrar ela, né? Pra atualizar, porque ali tá muito escuro E a molecada me chamando no Instagram Ah, só um ano pra montar a Brasília do Donas Os caras... Mas você falou pros caras, ué, trampo, mano E é o Donas que rola também, né? Porque eu tô enrolando vocês, o quê? Uns três meses? Não, roda uns dois meses já, né? É, a roda foi um pouquinho... É que os caras acham que é fácil, acham também, né? Conseguir uma roda do jeito que eu quero Pra fazer o bagulho que eu quero O trampo do carro já foi chato, né? Tipo, difícil, mano Brasília é treta, né? É, mais difícil de montar do que uma BMW dessa Nossa, aí, ó Uma BMW É mais difícil, né, Brasília, né? Mais caro, aí, ó Ele sabe, o mestre sabe aí, Fio Fio, pra quem quiser Mexer com o carro Que quer carro baixo Mano, quer fazer um trampo Tipo assim, de primeira Não serrar a mola Não fazer um bagulho, tipo Por exemplo Uma suspensão ar Ela vai trazer o quê pra você? Isso aqui Essa raspadinha E quando você não quiser a raspadinha Você só levanta o carro É, dá no botão e tchau Obrigado, tá ligado? Você não acaba no judiano do carro, né, véi? Pode ver, é um carrão aqui, ó Baixo Mas tudo inteiro, ó Por quê? Porque o bagulho é ar, né, Fifeu? Olha o doerir ali, ó Doerir ali, ele é monstro, ele é o jetão Nossa, do lado ali o carro da firma Parece um jipe, né? Olha o carro original Pro carro baixo Dá um palmo de diferença Não, e o outro carro parece que é Parece que, tipo, que mexeram Pra deixar mais alto, né? De tão escrepante que é a diferença, né, véi? É monstro também É boa, né? Mas só com o vlogzinho É, só com o vlogzinho É, deu pra ver Nossa, mano Aí ficou Mano, Fifeu Da última vez que eu vim pra hoje Mano, como mudou, véi? A carro tá Nossa Vocês vão ver Vocês vão ver Calma aí Aí, Fifeu Aí ela tá normal, ó Altura normal Pra andar suave Sem dedor de cabeça Original Honda, olha lá, ó Caralho, mano Parece que tá muito gostoso de andar Você tá doido A Mercedes A Mercedes, mano Ave A Mercedes A Mercedes A Mercedes, dona, passando Vai baixar, vai baixar? Tá E as rodas lá atrás Caralho Não, vamos ver como é Vamos colocar as rodas do lado Pra ver como é que fica Vamos alinhar elas aqui Bater aquela foto Sai Aí, travou Põe uma pedrinha, tá ligado? Você é louco Aí, Fifeu Nossa Segura aqui, Fifeu Segura nessa posição aqui Segura 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 aqui Aliás Boa Ela não quer parar mesmo Aí, foi Vai ficar bem dub Brasília Hot Wheels Nossa, mano Deixa eu ver daí Olha aqui, olha aqui Vem ver Vem ver da câmera aqui, ó É daqui É da rua, mano Nossa Nossa Você é louco Vai ficar Brasília Hot Wheels, mano Fudeu, hein? Aê Fudeu, hein? Olha o sorriso dos caras Eu tô rindo, né? Eu tô rindo, mas é trampo, hein, mano? Mano Comenta aí Se você também tá ansioso Pra ver esse projeto pronto, mano Pela conta aqui dos olhos Ainda ali uns Uns palmos, né? Uns palmos de roda, hein? É louco Você é louco Agora é isso, Fifeu Partiu casa Mais três horinhas agora Sem choro nem vela E é marcha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau